Você vai se lembrar, na terça-feira nós estivemos lá em Campinas, nós mostramos os problemas dos mocos de lote baldio que está sendo utilizado também pelos usuários de drogas, os noiados, que atormentam a região. E eu fiz uma denúncia ao vivo de um depósito de reciclagem totalmente ilegal, irregular, às margens do Córrego Cascavel, no Parque Campininha das Flores, que na verdade era uma boca de fumo disfarçada. O Gabriel Almeida tem uma importante atualização sobre essa baita boca de fumo lá em Campinas, no Parque Campininha. Gabriel, que está direto de lá, da região de Campinas, ao vivo. Exatamente, viu Branquinho? A polícia conseguiu fechar ali esse centro de reciclagem que funcionava como uma boca de fumo, ou seja, para que os usuários pudessem ir lá trocar alguns objetos, a base ali de cocaína, a base de crack, de maconha. A polícia fechou ali, retirou muito lixo desse local e parte disso vai ser retirado amanhã. Ainda continua ali muitos lixos, muitos sacos, esses materiais recicláveis e a polícia vai voltar amanhã junto com a prefeitura para retirar o restante desses materiais que ficaram ali. Daqui a pouquinho, Branquinho, a gente vai conversar com a polícia militar que está aqui para poder falar dessas ações que estão sendo realizadas aqui no setor Campinas. Mas antes de nós conversarmos ali com a polícia, eu vou mostrar para você que está em casa e o Cleiton vai virar aqui para mostrar também. O seguinte, Branquinho, nós estamos aqui em um outro ponto de Campinas, onde também existe um mocó. Olha só como está a situação aqui desse lote, é um lote que está abandonado. O mato está a mais de dois metros de altura. Daqui a pouquinho, a gente vai se aproximar mais e vai mostrar para você. O odor aqui, Branquinho, é insuportável. Isso fica ao lado de casas de moradores aqui do setor Campinas. Tem de tudo que você imaginar, de garrafa pet a vaso sanitário. E eu vou conversar agora com a população que se reuniu. Olha a quantidade de gente que tem aqui, Branquinho. Todo mundo se reuniu para poder pedir uma resposta, porque eles não aguentam mais a situação que vocês estão vivendo aqui. Eu vou conversar com o Matheus, ele vai falar por todo mundo aqui. Matheus, direto, constantemente, vocês veem pessoas saindo dali, drogadas, criminosos que furtam a região aqui. Boa noite. Boa noite, isso mesmo. Toda vez a prefeitura chega a limpar o lixo, no outro dia já está lixo de novo junto a isso, o mato. Isso aí é o local que os moradores de rua, o pessoal vem aqui, fica drogado e fica transitando. Nessa rua e para a rua de cima, por causa de como eles abriram um buraco no lote. Então é fácil para eles transitar, se esconderem e acaba gerando insegurança aqui na região. E o odor aqui, né? Insuportável. Insuportável. Eu moro aqui do lado, os outros vizinhos aqui. Tem dia que você sai de casa, já está fedendo. Dentro de casa fede também. Fora quando eles colocam fogo e aí entra cinza dentro de casa e fumaça o tempo todo aqui dentro. Agora, existem também denúncias de moradores que foram furtados, que foram roubados. Sim, sim. Na rua de cima teve uma senhora que foi furtada, a casa dela roubaram tudo. Chegou lá, estava tudo bagunçado pelos caras que estão nessa casa do lado e aqui nesses mocós aqui. São vários pontos de mocós aqui em Campinas que os caras fazem a festa. O Branquinho está chamando a gente? Pois não, Branquinho? Gabriel, só para situar o pessoal, na terça-feira, você que acompanhou o Cidade Alerta vai lembrar, nós estivemos na região de Campinas, Douglas Fernandes era o repórter e ele foi ali em dois mocós, na rua Senador Moraes Filho. Vocês lembram que eu falei, lá naquele mocó que ele entrou, lá dentro, que mostrou que tinha até máquinas de cartão ali, que os noias ali descartaram ali, provavelmente roubadas ou furtadas. Vocês lembram que eu falei que tinha um lote logo atrás, imenso, com um mato muito alto, com um buraco lá, que os noias furaram lá e joga produto furtado lá para esfriar e com muito lixo? É justamente nesse local que o Gabriel Almeida está agora. É ali na rua Perimetral com a Rua das Laranjeiras. Quem conhece Campinas bem vai saber. E olha só, me dá imagens ao vivo lá, para vocês verem a quantidade de pessoas que está lá. Por quê? Campinas não aguenta mais, gente. Não aguenta mais. Alguma coisa tem que ser feita. São lotes dessa forma aí, que geram prejuízo enorme, porque os noias se escondem aí, aí eles furtam, usam droga. Olha só, estava chovendo até esses dias. Imaginem, caiu uma aguinha aí, olha a quantidade imensa de criatórios de mosquito da DEM. E essa questão também dos mocós. Nós cobramos uma atitude e o pessoal já foi lá, a Polícia Militar, Guarda Civil Metropolitana e a AMA, a Agência do Meio Ambiente, foi lá naquela boca de fumo disfarçada de reciclagem. Agora eu quero saber, Gabriel, se o pessoal vai tomar alguma atitude também quanto a esses mocós e esses lotes aí, como esse aí, Gabriel. Sim, Branquinho, até a Polícia Militar está aqui, a gente vai conversar aqui com o Tenente. Ele vai trazer mais detalhes de como funcionou essa operação, de como foi essa operação hoje aqui em Campinas, em uma outra região e também como vai funcionar as ações a partir de agora, né, Tenente? Boa noite para você. Boa noite a todos. Como é que foi lá hoje? A Polícia Militar esteve, teve também a Prefeitura para retirar aquele lixo e ali funcionava como boca de fumo, né? É, é um depósito de reciclagem travestido, né? É uma boca de fumo travestido de depósito. Depois que eles se instalaram ali, o índice de furto, de roubo na região e tráfico, fora as outras coisas que vêm derivadas da droga, aumentou muito. Então, essa operação aí, contamos com a Guarda Municipal e a Prefeitura, a AMA, e amanhã a gente termina ali de tirar. Esse seria como se fosse o centro do problema aqui de Campinas, né? Porque os usuários eram atraídos para trocar ali objetos, a troca de droga, de maconha, de crack, cocaína. Com certeza, ali é o núcleo, né? Existem problemas menores, como os mocós, né? Tem aqui do lado, mas ali era o maior problema aqui da região. Eles atraíam esses usuários aqui para a região? Isso, todo tipo de gente, né? Usuário, ladrão, traficante e tudo quanto é trem. Inclusive, eu volto a falar com o senhor aqui, mas Branquinho, vamos voltar aqui na população, porque tem registro também de furto aqui. A gente vai conversar aqui, como é que é o nome da senhora? Boa noite. Como é que foi lá na sua casa? Eles entraram, pularam o muro? Eles pularam o muro, que depois eu tive que reforçar o muro, colocar a cerca. Porque até tem o telefone da dona da casa, eu ligo para ela, fala que está fazendo o inventário da casa, mas não toma providência. A casa está abandonada? Está abandonada, já tem uns 5 anos, mais ou menos. E é do lado da sua casa? Do lado da minha casa. Aí eu fico assim, é o fundo que a minha casa dá de fundo aqui com lote, né? E do lado da casa. Aí eu tive que reforçar meu muro, que eles entrou e deu um limpo na minha casa. Levaram o quê? Levaram duas televisões, bujão de gás, micro-ondas. Como é que está a sensação da senhora agora com relação a isso? Porque, independentemente da cerca, do reforço ali no muro, eles continuam aqui. Continuam transitando do mesmo jeito. Tipo assim, não interfere, né? Aí a gente fica assim, evita de sair e deixar a casa sozinha, porque a insegurança está demais. A senhora também mora aqui na região. Direto a senhora vê eles passando por aqui. Não consegue sair de casa depois das 6 da noite. É quase impossível isso. Inclusive, esse lote aqui faz fundo com a casa que está abandonada. O dono do lote que vocês filmaram e vocês viram aí, né? Eu peço direto a alguém da prefeitura, uma pessoa que está na comunidade, para ajudar a fazer essa limpeza. Mas mesmo assim não adianta, porque o dono do lote não faz a limpeza desse lote, que está aquele matagal ali. Aí o pessoal pula do mato para dentro das casas e volta. E fica transitando aí a noite, perturbando o sossego de todo mundo aqui. E Campinas é um setor que tem muita gente idosa. Então, assim, é muito perigoso. Acabou. Nem as pessoas estão conseguindo mais ir na igreja. Várias funções, né? Tem casa aqui na região que está sem alugar, porque as pessoas não confiam de morar aqui. Ah, com certeza. Essa mesmo que está aí na frente é uma casa que está abandonada. A maioria das casas hoje estão abandonadas. Eles roubam o relógio d'água. Eu quero até aproveitar, vamos caminhar até ali, porque eu quero mostrar para você, Branquinho, para quem está em casa, a gente vai atravessar aqui, o Cleiton vai vir conosco. Olha só o que eles fizeram aqui nos registros de energia e de água. Olha aqui. Eles furtaram tudo o que tinha aqui e também o que tinha aqui, olha, nesse padrão de energia elétrica. Mas não basta isso. Eles ainda subiram aqui no muro e furtaram a fiação, né? É, roubaram a fiação todinha. Aí a gente não sabe o que está lá dentro, porque o muro está fechado, o portão está fechado. A gente não sabe o que está acontecendo ali, né? Aí tinha que vir a prefeitura, alguém responsável, para arrebentar esse portão, para saber. Vai que aí outro mocó, a gente ainda não sabe, né? A senhora mora sozinha? Não, moro com a minha mãe. Qual a idade dela? 78. Fica a sensação, né? De que a qualquer momento eles podem entrar e fazer alguma coisa com vocês. Isso aí é uma insegurança total, não é questão nem de idade, né? Isso aí é jovem, criança. Campinas está assim. Mesmo com a polícia, com o 38º Batalhão em cima, protegendo, ajudando a população, mesmo assim, a gente fica aqui à mercê. Vamos voltar para lá, para a gente continuar conversando com a população, porque tem mais registros, viu, Branquinho? Inclusive, nós vamos voltar a falar com aquela senhora que teve a casa invadida. Eles chegaram a comer um pudim que estava na casa dela. Tamanha é a ousadia dessas pessoas. Deixa eu voltar aqui a falar com a senhora. Eles entraram na sua casa duas vezes, levaram seus objetos e ainda comeram um pudim que estava lá guardado. É, ainda fez o limpo. Estava na geladeira, eu cheguei do trabalho e estava assustérico, eu abri a porta, que eu vi, assim, só o vazio dessa televisão. Foi um choque. E a minha patroa arrumou o dinheiro, foi que eu arrumei os muros, levantei porque não tinha jeito, estava com medo de sair para trabalhar. Muita ousadia, né? Muito. Aí, quando não tem nem dois meses, eles pularam o muro aqui, passaram em cima do meu telhado, pularam para a casa do vizinho, roubou uma televisão, uma bicicleta. Aí, eu escutei o barulho no telhado, né? E eu fui olhar, ele estava em cima do muro, porque eu gritei com ele, ele estava voltando para buscar outra bicicleta, porque ele tinha duas bicicletas. Isso não tem nem dois meses. Pois é, Branquinho, essa é a situação dos moradores. Eles estão apavorados, a polícia tem feito o seu trabalho, mas a gente sabe que não é só um problema da polícia. Essas pessoas ficam circulando na rua, entram nesses mocos, inclusive, se a gente tiver tempo, eu vou chamar a polícia militar para a gente entrar aqui próximo e mostrar para vocês de casa como é que está a situação do muro ali. E ali, a gente vai mostrar para vocês como eles entram e saem aqui com muita facilidade. A senhora acompanha a gente? Vamos mostrar lá, Branquinho? Vamos mostrar, então, para o pessoal que está em casa? Ô, Matheus, acompanha a gente aqui, você mora aqui do lado? E vamos lá, porque olha só a situação desse lote, Branquinho. Aqui fica com muitos materiais, alguns até recicláveis, mas lixo, tem tudo quanto é tipo de coisa que você imagina aqui nesse local e aqui também onde eles transitam. O Matheus estava me contando, Branquinho, que eles têm até um cano aqui que eles utilizam para poder pegar água, para poder beber, lavar as mãos. Isso mesmo, eles furaram um cano aqui, um próprio lote e aí quando eles estão com sede ou quando eles querem pegar água, eles tiram o lixo e aí eles vão lá. Não sei como eles aprontaram isso, eles mesmos pegam a água, enchem vários galões de água e colocam dentro do carrinho deles e voltam para onde eles vão, porque eles dormem aí e utilizam a água daqui. Acha o buraco aí no meio, tem um buraco aí no meio que eles escondem coisa portada. Desse encanamento e eles possam então vir aqui com muita facilidade sem que vocês da região consigam tirar isso, né? Sim, eles pegam isso, colocam ali, normalmente à noite, que eu mais vejo, né? Mais na hora de madrugada, assim, à noite. Então eles pegam e às vezes eles dormem aqui e levam para onde eles ficam. Aí, Branquinho, a gente vai acompanhar aqui agora a polícia militar. Nós estamos entrando em um mocó, nós vamos mostrar para você que está em casa agora com exclusividade o local onde esses usuários, possivelmente criminosos, passam constantemente para poder utilizar as drogas, para esconder os materiais, os objetos que são furtados, que são roubados. Olha aqui, ó, no muro, o buraco que eles utilizam para entrar e sair dentro desse mocó, Branquinho. E a gente flagrou dois usuários ou duas pessoas que entraram e saíram aqui dessa casa com muita facilidade. Um deles, inclusive, estava cambaleando, estava muito drogado e a preocupação da população é que se uma pessoa dessa, drogada, se depara ali com um morador, com uma mulher, uma criança, pode acontecer um crime, uma tragédia, né, Matheus? Total, várias vezes eu, por exemplo, já estava andando na rua aqui já à noite, chegando no trabalho, fiquei impreensivo por estar com o carro, eu rodo o quarteirão por medo, porque eu vejo gente saindo do lote, vejo coisas estranhas aqui acontecendo. É, vamos mostrar aqui também, ó, tem aqui, Branquinho, eu estou reparando aqui de longe, a polícia militar está entrando aqui, a gente vai acompanhar com muita segurança aqui. Olha aqui, vem cá, Cleiton, vamos mostrar para o pessoal de casa. O escritório, olha só, atenção, Branquinho, o escritório do crime aqui, hein, eles colocaram um sofá, fizeram um limpa aqui no mato, no pasto aqui, e provavelmente é aqui que eles se encontram, fazem as trocas. O objeto furtado, roubado, em troca ali de cocaína, de crack, de maconha, isso aqui é uma cena que a gente consegue ver tranquilamente em vários pontos de Campinas, né, Tenente? É, positivo, é complicado, ajuda bastante a criminalidade, né, e mais, são todas essas medidas de acabar com os mocó, ou com as reciclagens, desculpa, são medidas paliativas, né. Enquanto não tiver uma preocupação com a internação compulsória, daqui 200 anos a gente vai estar falando do mesmo caso, entendeu, então, resolver o problema é isso. Se não, o usuário de crack, ele não vai parar de usar crack, acabou o dinheiro, ele vai furtar, ele vai roubar, ele vai matar, ele vai fazer o que, entendeu? Então, enquanto não tiver uma mudança na legislação nesse sentido, não vai resolver, não. Então, obrigado, Tenente, por acompanhar a gente aqui, a Polícia Militar trabalhando, Branquinho, e agora eles vão, inclusive, dar seguimento aqui nessa operação para fechar mais esse mocó. Eu volto com você, Branquinho. Muito obrigado, Gabriel Almeida, o povo de Campinas pede socorro e eu quero assinar embaixo em tudo que o Tenente Said acabou de dizer. Só a polícia sozinha não aguenta, não aguenta, tem que juntar todo mundo, viu, todos os órgãos. Tá na hora da ama ir atrás desses mocós aí, dessas invasões, desses lotes baldios aí, multar, a Prefeitura multar esses donos desses lotes aí, tem porcos que mantém desse jeito aí, que mantém mocó, que mantém essa estrutura. E vou fazer mais uma denúncia, região do Ginásio de Esportes de Campinas, que hoje é um baita do mocózão, do Acracolândia, a céu aberto também, que o pessoal não tem nem coragem de passar por ali, por causa de medo dos noias. Tá sendo mal administrado, a associação que toma conta lá não faz nada para o povo, não abre o Ginásio de Esportes para a população, é um local morto em Campinas e que tá virando uma Cracolândia. O Estado precisa mudar isso aí, o Ginásio de Esportes de Campinas tem que voltar a servir o povo e deixar de ser esse centro de noiados que acabou virando, hein? Informação.